Minha amiga e minha amiga, em mais um episódio do nosso tradicional papo de boteco aqui no nosso canal, ao lado do Paulo Baron, hoje nós entrevistaremos, daqui a pouquinho você vai assistir a um papo de boteco com um dos mais renomados produtores da história da música brasileira, um dos baixistas mais sensacionais de todos os tempos da história do rock brasileiro e da música brasileira em geral e também a gente vai falar a respeito do livro que o Liminha participou, evidentemente, a respeito dos mutantes. Então, presta atenção que a gente vai bater um papo, daqui a pouquinho, bem legal com o Liminha. Meu amigo e minha amiga, vamos dar uma pequena pausa nesse nosso papo, porque eu tenho uma dica sensacional para você. É um livro de uma edição luxuosíssima a respeito, sabe de quem? Dos mutantes. É, exatamente. O livro chama-se Os Mutantes, A Hora e a Vez. São mais de 220 páginas contando a história de uma das bandas mais emblemáticas, não só do rock brasileiro, mas da música brasileira em geral. Esse livro foi escrito pela Leila Lisboa, que, na época, era a namorada do Liminha e aí se tornou uma grande escritora, grande fotógrafa. Inclusive, o livro tem mais de uma centena de fotos sensacionais e o texto é absolutamente revelador de tudo o que aconteceu com os mutantes, na frente dos palcos e nos bastidores. Inclusive, mostrando como funcionavam as coisas nos bastidores, como eram as relações musicais e pessoais da Rita Lee com os irmãos Sérgio e Arnaldo Batista. Enfim, é um livro muito legal para quem quer conhecer um capítulo importantíssimo da história da música brasileira. Claro. Ah, e tem outra coisa. Esse livro vem com um kit exclusivo que vai estar presente enquanto durar o estoque dessa edição especial. Que vem com capa dura, ela vem com um pôster, vamos dizer assim, um pôster psicodélico, vamos dizer assim. O pôster, inclusive, nem dobra. Vem com um marcador de páginas, vem com um adesivo, ando meio desligado. Enfim, você pode adquirir esse kit sensacional com, evidentemente, que você segue o nosso canal, que você tem privilégio. Clica aqui no link aqui abaixo ou no QR Code que você está vendo na tela, preenche o cupom de desconto com REGISTADEUINDICA, tudo junto, você já sabe como se funciona, e na hora de finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto. Tá legal? Então, presta atenção, não esquece. Clica no link abaixo ou no QR Code, preenche o cupom de desconto, REGISTADEUINDICA, tudo junto, e quando você finalizar a compra, está lá, 20% de desconto para você, tá bom? Não perca essa oportunidade, porque é um livro sensacional. E agora, a gente volta com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, em mais um episódio do nosso Papo de Boteco, aqui com o nosso querido Paulo Barão, nós estamos recebendo hoje, com muito orgulho, a presença de um dos maiores profissionais da música de todos os tempos. Baixista sensacional, produtor já lendário, dentro da história da música brasileira, a gente tem o prazer de bater um papo de boteco aqui com Liminha. E aí, Liminha, tudo bem? Bem-vindo! Maravilha! Melhor agora, falando com vocês. Aí, beleza! Paulo Barão, tudo bem aí? Tudo certo, né, cara? Estamos de lado, em frente da história, né? A história é feita por um brasileiro, que fez a história de muitos outros brasileiros. Meu amigo, se você colocar o Liminha num detector da verdade, dá um soro na verdade dele, que ela imagina a quantidade de histórias absurdas que ele teria para contar. Mas, Liminha, eu quero começar um pouco falando para as pessoas que, na verdade, o teu envolvimento com música é um negócio que já vem há muito tempo, muito tempo. Desde que você era moleque, provavelmente, ali nos anos 60, quando você fez parte, por exemplo, de um grupo chamado Lunáticos e gravou esse disco aqui, ó, com os Baobás. Com os Baobás, é verdade. Disco raríssimo! Eu estou atrás desse LP dos Baobás há décadas. E, assim, acho que encontrei uma única vez só e estava num péssimo estado e o preço era um negócio absurdo, assim. O que eu queria saber de você, logo de cara, é o seguinte. Como é que era, naqueles tempos, para um moleque, moleque que eu te falo no bom sentido, um adolescente, um jovem, que queria viver de música no Brasil? Qual era a perspectiva? Era uma coisa que era calcada em cima de um sonho e era, às vezes, até meio inconsequente? Ou havia, realmente, dentro de todo aquele cenário musical, era um pouco mais propício para o surgimento de bandas novas num nível mais profissional? Olha, era uma... Existia um conflito muito grande, assim, né? Na minha família. Os meus pais queriam que eu fosse médico. Então, e viviam falando, olha, músico não tem futuro, músico não tem futuro, bababababa. E, ao mesmo tempo que eles tinham um orgulho, assim, da minha habilidade como músico, eu comecei a tocar com 10 anos. 10 anos eu fiz uma música para o colégio, enfim, com 14, 13, 14 anos, meu pai me deu um baixo e aí eu comecei a tocar nos finais de semana em São Paulo, num clube que tinha na Serra da Cantareira. Comecei a ganhar já dinheiro nessa época. Mas eles tinham essa preocupação. Então, eu fui levando, empurrando, assim, os estudos, né? Meio com a barriga. Entrei na faculdade, tudo. E no semestre anterior à minha entrada na faculdade, eu entrei, eu fui convidado para tocar nos Mutantes. Antes disso, eu toquei com os Baobás, gravei... O primeiro single que eu gravei foi o Light My Fire dos... Dos drawers. Dos drawers. E aí eu me lembro de estar na Rua Augusta, assim, tinha aquela loja de disco que era a internet do momento, né? Era o Hi-Fi. Hi-Fi. Que você entrava lá e, pô, tinha umas cabines, você podia escutar os discos. Eu botei o pé, assim, na loja, estava tocando Baobás, Like My Fire. Eu quase morri, né, cara? Moleque, 16 anos. Que legal. Eu aqui. E aí depois gravei o The Dog of the Bay também com os Baobás. E o Caetano procurou os Baobás na época, porque ele queria... Foi na época da Tropicália. Ele estava querendo uma banda que tivesse um sotaque mais estrangeiro, assim, mais inglês, mais americano. Ele não queria uma coisa como o Jovem Guarda. Ele queria uma coisa mais com esse sotaque diferente. E foi aí que eu considero, assim, a minha profissionalização quando eu toquei com o Caetano. Foi a primeira viagem de avião. Aí vinha para o Rio fazer Chacrinha, TV Globo, enfim. Foi aí que eu comecei a encontrar com os mutantes nos bastidores, da televisão, tudo. E aí eles me convidaram para participar de dois festivais. Um foi o Festival da Record, que o Gil tocou. Uma música do Tom Zé e da Rita, que era 2001. E o Gil tocou acordeon e eu toquei viola de dez cordas. Depois eu toquei num outro festival também. Então a minha aproximação com eles foi feita dessa maneira. E a gente tinha umas coisas em comum. A mãe do Sérgio e do Arnaldo era uma pianista clássica. A minha mãe também. Eu me lembro até que tinha uma música que era um verdadeiro desafio para tocar, que era a Marcha Turca de Mozart. E a minha mãe me ensinou a terceira parte dela. Então eu encontrava com o Sérgio e a gente ficava numa competição de Fórmula 1 para ver quem tocava mais rápido. Enfim, mas foi muito legal. Aí toquei com os mutantes, gravei cinco ou seis discos com eles. Então a minha vida começou com praticamente dez anos, cara. Com dez anos eu deixei de ser criança. Eu me lembro até uma passagem interessante. Eu estava soltando pipa, papagaio, em São Paulo. E aí eu morava nessa época na Lapa. E aí tinha um amigo meu que me chamou. Vem cá, vem ver um negócio, não sei o quê. Era uma garagem aberta que devia caber um Fusca. Tinha uma bateria vermelha, dois caras com guitarra. Cara, essa cena não saiu mais da minha cabeça. Quando eu vi, naquele dia eu deixei de ser criança. Eu falei, é isso que eu quero. Mas não é uma coisa muito louca, Lininha, porque... Não sei se a gente vai chamar isso de acaso, mas a tua trajetória poderia ter sido completamente outra se você não tivesse, de repente, sido chamado pelo teu amigo. Então, muitas vezes, essas grandes transformações da vida da gente estão nesses detalhes pequenininhos, né? Exatamente. Eu tenho uma irmã mais velha também, que ela é responsável por eu ter tomado esse rumo. Ela tinha uns amigos que tocavam. E é um sábado, assim, eles foram lá em casa. E meus pais, eles gostavam de música. Meu pai era farmacêutico, mas tocava violino muito bem. Tocava cinco instrumentos de cordas com afinação diferente. Minha mãe tocava piano. Então, eles davam força. Eu me lembro que meu pai comprou uma vitrola Telefunken, que era... Pô, era o máximo. O máximo que tinha, assim. Então, essa banda foi tocar um sábado em casa. Na hora que parou, eles daram uma parada. Eu sentei na bateria, eu era muito moleque, cara. Aí eu comecei a tocar, assim, fazer o ritmo que eles estavam fazendo. Porra, esse moleque, não sei o quê, pá. Aí me convidaram pra tocar numa festa, cara. Eu, molequinho, pô. Os caras tinham, sei lá, 17 anos, isso aqui. Eu devia ter 12 anos, 10, sei lá. Aí eu cheguei na festa, né? Sentei na bateria e fiquei... Eu não falava com ninguém, pô. Ninguém me ia falar com uma pivete, cara. Uma criança, eu fiquei sentado na bateria esperando a hora de tocar, assim. Foi muito engraçado. Então, a música realmente é uma coisa que me abraçou e eu não consegui mais sair desse abraço, entendeu? Uma coisa que realmente eu gosto muito, é muito natural pra mim. Você acredita em dom? É, dom que você falou. Dom, é. Você acredita em dom? Você acredita que um cara pode ter uma habilidade, não necessariamente técnica, mas saber tocar um instrumento sem necessariamente ter todo um background de estudo por trás? É, eu acho que a combinação... Quando você gosta de uma coisa, você se dedica àquilo espontaneamente, entendeu? Eu andava, quando comecei a tocar, eu andava com uma palheta nesse bolsinho da calça o tempo todo, tocando em tudo que era a quina de mesa, sabe? Era um negócio que eu gostava muito. Então, pra mim, você tocar um violão, uma guitarra, é um negócio que dói a mão, sabe? É diferente de um piano. Você precisa gostar, você precisa atravessar um muro ali que sabe afinar, enfim. É um negócio meio... Quem não gosta não consegue transpor esse muro, entendeu? Então, pra mim, sempre foi muito natural, assim, sabe? Eu sempre gostei muito. Eu era moleque, aí eu jogava bola, era uma criança normal, assim, jogava bola no gol, era meio perna de pau, então eu tinha que jogar no gol. Mas, cara, aí por causa das mãos, eu comecei a parar de jogar, porque podia quebrar um dedo, enfim. Eu queria saber, em 1970, com os Mutantes, vocês gravaram a Divina Comédia, o Ando Medio Desligado, onde a banda deixou de sair do tropicalismo. Como a entrada de vocês do Dinho influiu em essa mudança da banda, de sair do tropicalismo e entrar mais pro rock? É, o Dinho, na verdade, entrou antes de mim. Eu entrei no Divina Comédia e eu gravei quatro músicas no Divina Comédia. Depois, no outro, no disco seguinte, que foi Jardim Elétrico, foi que a minha entrada foi, assim, efetivada mesmo, que eu estou na capa do disco, enfim, na contracapa. E aí, cara, o Mutantes também tem uma história que é o seguinte, eu me lembro, eu tinha uma namorada e eu tinha visto eles tocando na televisão, no programa do Rony Vaughn, e eu dizia pra ela, assim, pô, meu sonho é tocar com esses caras. E eu tinha visto eles tocando uma vez, Le Premier, Monat de Jour, que era uma música da Françoise Ardi. Eu vi eles tocando uma vez na televisão, eu aprendi na hora a música, porque não tinha gravação, não tinha nada, eu aprendi ali. Foi uma olhada só. Eu ficava tocando pra ela no telefone, não sei o quê, e falando deles. E era mesmo. Eu acho que a vida é assim, cara. Você, quando deseja com sinceridade muito uma coisa que não seja absurda, a coisa acaba acontecendo. Um dia eles passaram na minha casa, eu não estava, a minha mãe falou, passaram dois cabeludos aí, com uma menina, uma loura, num carro conversível, todo pintado de não sei o quê, deixaram o telefone e pediram pra você ligar pra eles. Aí, cara, não deu outro. Você lembra da primeira sensação que você teve quando você foi fazer o primeiro ensaio com os mutantes? Você foi já com o teu contrabaixo? Porque o Arnaldo, teoricamente, era o cara que fazia os contrabaixos nos primeiros discos. É, é. Você lembra da primeira sensação que você teve quando você chegou no ensaio, já com o teu contrabaixo? Você lembra dessa sensação? Se você se sentiu, de uma certa forma, intimidado, ou eles já foram te receber de uma maneira calorosa? Ah, eles, eu já tinha, como eu falei anteriormente, eu já tinha participado de dois festivais. Eu tinha tocado, é, eu tinha tocado viola de dez cordas com eles, mas eles já sabiam que eu tocava baixo nos baobás, né? E, ah, foi muito tranquilo, cara. Eu já conhecia também o repertório deles, né? Uma coisa assim que... E eu, na verdade, eu usei o baixo do Arnaldo, que o Arnaldo acabou dando pra mim, porque tinha uma coisa assim que os instrumentos eram feitos pelo Claudio César, né? O irmão mais velho. Tinha toda uma coisa meio especial e diferente, assim, sabe? Era um baixo todo transado. Não era muito bom pra tocar, não. Tinha um braço muito fino, enfim. Mas tinha a distorção no baixo, tinha um condensador que só dava grave. Tinha umas... Aquelas doideiras de captação, né? Que eles eram viciados. É, é. Então, isso fazia uma diferença muito grande. Tinha uma personalidade, né? Esse baixo tinha uma personalidade. Ah, foi muito legal, cara. Mas, assim, pessoalmente, rolou já uma empatia logo de cara, porque, às vezes, você encontra um músico, por exemplo, que você vê o cara tocando, você fala, pô, é genial, não sei o quê. Aí, na hora que você começa a ensaiar com o cara, você fala, pô, meu cara toca bem, mas vai dar problema lá na frente. O Alice Cooper fala isso até hoje, né? Que ele, às vezes, a primeira coisa que ele quer ver é se o cara é legal, depois ele vai sacar se o cara toca bem. Mas você já sentiu uma empatia cósmica, alicérgica, que o Nia Baby Consuelo falava logo de cara? Eu acho que sim, sabe por quê? Se você pensar, cara, tinha muitos candidatos, sabe? Muita gente, assim, que gostaria... Para mim, foi a melhor coisa que podia ter acontecido aos 18, 19 anos, entendeu? Uma coisa que eu falei, porra, que sorte, né? A vida também é feita de... Acho que sorte é um fator muito importante na vida. E aí, cara, eu correspondi, porque eu tocava bem, sabe? Eu já tocava, não foi uma coisa assim, ah, eles vão ter que me ensinar. Ah, não, eu já tocava, já tocava a Marcha Pluca de Moza junto com o Sérgio nos bastidores. Eles sabiam do que eu era capaz. E foi muito legal. Teve até um episódio engraçado que eles me perguntaram assim, vem cá, você já queimou fumo? Aí eu fiquei pensando assim, puta, cara... Talvez, talvez você já pergunte... E na Dóia. Tem esses caras que não vão me aceitar na banda, se eu disser que não, eles vão me achar careta, sei lá o quê. E eu falei, olha, cara, eu não queimei ainda. Quer experimentar? Eu falei, pô, bora, né? Então, eu me afinava com eles, entendeu? Foi uma coisa assim, eu falei a verdade, né? Eu falei, pô, não, nunca queimei. Aí você tomou o primeiro contato com os baurettes, né? É, os baurettes, exatamente. Os baurettes. Muito bom. Mil, quero falar um pouco sobre o assunto de produção, que você é um especialista. Quando você foi para Los Angeles a mixar no Luar, no West Take Audio em Los Angeles, correto? Lá, você voltou muito amigo do Humberto Gatica. Para quem não conhece, o Humberto Gatica é de um chileno que produziu o Michael Jackson, Michael Bubletti, Chicago, Quincy Jones, entre vários outros. Queria falar, como que ele te ajudou a abrir a cabeça em teu jeito de trabalhar e ser ou se expandir e ser depois um hitmaker como é você? Pois é, o que acontece? Quer saber o que o Liminha me respondeu? Então, clica aqui embaixo e eu pessoalmente vou te mandar um e-mail com a resposta. Ô, Liminha, esse teu apreço por essa parte tecnológica, ela, de uma certa forma, ela surgiu muito antigamente, assim, por exemplo, foi na época que você estava, sei lá, de repente, tocando com a Companhia Paulista de Rock, aquela banda com o Erasmo, ou já era já com os Mutantes. Quando surgiu essa tua predileção por entender a parte tecnológica de se fazer, de se levar a música para o disco? É, isso é uma herança, eu acredito que seja mais dos Mutantes mesmo, porque tinha essa preocupação, esse interesse pela eletrônica, para sempre descolar coisas diferentes, então, vem dessa época. E o que aconteceu foi que, depois que eu saí dos Mutantes, que eu mudei para o Rio, eu comecei, eu trabalhei um ano, mais ou menos, como músico freelancer, eu gravava muito no estúdio da Poligrã, gravei no estúdio da RCA, da Odeon, e eu dava sempre, eu gostava tanto, eu gravava, acabou a minha parte, sempre dava um jeito de ficar no estúdio, sabe? De, quieto, mas observando. Observando, xeretando, né? Xeretando, sem dar palpite. aí, cara, quando, tudo aconteceu muito rápido, assim, para mim, quando eu, eu fiquei um ano trabalhando em estúdio, como músico freelancer, aí fui convidado para trabalhar na Warner, o Guti e o Mazola, que me chamavam para as gravações, falavam, olha, vai acontecer um negócio no segundo semestre, não sei o quê, e aí me convidaram e eu fui ser assistente. E aí tive, sei lá, muita sorte, assim, eu produzi a banda Black Rio, sabe? O Da Fé, várias coisas, e eles me davam tudo, assim, que eles não queriam fazer também. E aí, mas eu me lembro, assim, que a Frenéticas foi um caso desse, que as Frenéticas eram garçonetes no Dancing Days, que o Nelsinho tinha lançado, era uma discoteca no Shopping da Gara, o Shopping da Gara tinha aquela hora de ser construído, e aí me falaram, olha, tem umas meninas cantando, eu fui lá dar um confere, aí achei legal, conversei com elas, aí eu encontrei com a Lidoca na praia, eu até brinco, falaram, a gente, pô, eu te contratei na praia, e aí fiz uma demo com elas, gostaram, fizemos um single, foi bem, tocou legal, e fiz o primeiro LP com elas, e foi o primeiro disco de ouro da Warner aqui no Brasil. Tinha até outros artistas, mas foi o primeiro, elas passaram, saíram atropelando. E aí... O disco é muito, o disco é muito bem gravado, cara, eu tenho esse disco, é muito bem gravado, cara. E a gente, e era, pô, era um, gravação, era um luxo, assim, também, porque, pra você gravar nessa época, só tendo uma, um aval, né, da gravadora, só tendo uma gravadora bancando, e eu gravava, cara, pô, sei lá, era discoteca, eu botava cordas pra caramba, botava, sabe, chamava a música demais, teve até uma música que a gente, que eu fui no Porto de Santos pegar uns caras que tocavam steel drum, sabe, pra, fui na zona do, do portuária lá, pegar os caras, e aí, eu, tinha um requinte, assim, sabe, na produção, que era super legal, então, eu, e eu aprendi muito, né, eu tive a oportunidade de aprender muito, exercitando, essas coisas, então, foi muito legal, e aí, cara, eu, eu, outro dia, eu falei, não sei com quem, ah, ontem, eu tava na, na Lagoa, aí, veio um cara falar comigo, falou, você é o Liminha, né, desculpa te incomodar, não sei o que, eu sou o Lincoln, eu toquei na, na Bolha, uma banda dos anos, o tempo antes, aí, eu, ele falou, é, eu falei, pô, você é médico, né, que legal, já vamos encontrar, já vou trazer ele aqui no estúdio, e, aí, porque eu tenho uma coisa, assim, que meu pai queria que eu fosse médico, né, pô, você tem que ser médico, tem que ser, e era difícil entrar em medicina, né, acabei entrando na FNU, fiz um ano de administração e economia, mas, aí, eu dou, quando eu vejo que alguém é médico, assim, médico é uma profissão nobre, né, aí, minha namorada fala assim, pô, você precisa parar com isso, cara, a sua vida é muito legal, cara, o que aconteceu, eu fiquei pensando, é verdade, porque o Lincoln falou, eu tranquei a matrícula, quando eu toquei com a bolha, e, depois eu voltei, e o cara é um bambambam, diretor de hospital, não sei o quê, aí eu fiquei pensando, é, para mim não daria, cara, porque eu, porque eu parei com os mutantes, eu fiquei um ano aqui no Rio, comecei a trabalhar, minha vida, sabe, então, as coisas foram, assim, engatilhando, cara, era isso mesmo que eu tinha que fazer na vida, totalmente, não tem jeito, é, o Liminha, você acha que isso é uma coisa que faz um pouco de falta hoje, para quem trabalha em estúdio, exatamente essa, essa dependência tecnológica, e a pessoa às vezes esquece do ouvir, faz falta isso nessa nova geração de produtores, na tua opinião? Olha, depende, cara, tem, acho que, tem tanta gente fazendo música, mas tanta, tanta gente fazendo música, tem gente, tem muita gente boa, cara, no Instagram você vê uns caras, assim, maravilhosos, os caras tocando baixo, tem criança tocando baixo bem, tem, tem aquele, Jacob Collier, que é um cara que tem um ouvido, putz, o cara faz, faz tudo, né, tem uma banda que chama Dirty Loops, que também são três caras que destróem, tem muita gente boa, mas também tem muita gente que, se não fosse a tecnologia, não estaria fazendo música, entendeu? Não, não teria como fazer, porque com a tecnologia você coloca as coisas no tempo, eu me lembro, assim, quando eu fui mixar um disco do Kid de Abelha, em Londres, e o bater, o engenheiro de som falou assim, eu nunca gravei uma bateria, eu não sei microfonar uma bateria, porque era uma época que só se gravava bateria eletrônica, então o cara falou, não sei onde botar o microfone, e ele mixava bem, mas ele não sabia gravar, então o que acontece hoje em dia é que tem uns caras que, assim, são pilotos, né, de Pro Tools, de Abelha, Piloto de plugin, né? é, exatamente, e o que acontece também é que, às vezes a coisa fica meio pasteurizada, porque as pessoas acabam usando os mesmos plugins, né, a música perdeu, desde o surgimento do sample, a música perdeu um pouco da exclusividade, né, o cara consegue samplear a bateria do James Brown, consegue samplear, pegar sons de outras gravações, e botar na sua própria gravação, antes disso, cada um tinha seu som, né, o cara tinha que saber tirar, tirar som, então, é, eu acho que entende tudo, cara, veio aqui o pessoal do Tropiquilas, o Laudis, o Laudis é bom pra caramba, e ele estava, ele começou a me perguntar um monte de coisas, falou assim, porra, quanto tempo vocês gravavam, né, uma música, quanto tempo levava pra fazer, porra, a gente levava um puta tempo pra fazer, ele falou, cara, eu faço uma música em cinco minutos, eu falei, porra, legal, nossa, duvido, desculpa, cara, duvido que seja legal, duvido, duvido, é uma estética diferente, não vem, não vem com essa conversa mole, não, não, negócio de estética, não, em cinco minutos, hoje, hoje, tem muita gente, cara, que faz música, e grava, como se fosse uma fábrica de salsichinhas, assim, tudo embaladinho, do mesmo jeito, é uma coisa, cara, pô, Liminha, eu, você, o Paulo não, o Paulo é um cara jovem, mas eu e você, a gente era numa época que não tinha clique, velho, não tinha, tipo, você vai fazer o andamento, trata de fazer o andamento certo aí, bicho, não tinha clique, e tem muita bateria hoje dependente de clique, não é? É, o clique mudou, o clique passou a ser, cara, eu acho também, que eu devo ter sido um dos primeiros a usar clique, foi na gravação do Gil, com o Lincoln Olivetti, a gente pegou uma bateria Korg, e gravou na fita, a música era palco do Gil, e aí a gente gravou, assim, achou o andamento legal, eu gravei um track da bateria, só para guiar, só para o baterista, essa bateria nem aparece na gravação, mas isso trouxe um efeito, assim, subliminar, que, porra, todo mundo ouvia a música, eu falava, porra, essa música está perfeita, tem alguma coisa nessa música, porque ninguém usava clique, então a música às vezes começava no andamento, e o baterista ficava cansado, podia diminuir um pouco, tinha umas oscilações, e aí o clique é uma ferramenta muito útil, até para você gravar vídeo, gravar DVD, essas coisas, porque você tem a possibilidade de pegar, editar imagens, para salvar as coisas, o clique é muito bom, às vezes tem um refrão que ficou ruim, você pega um pedaço daqui, coloca, dá tudo certo, e câmeras também, que você pode pegar um take ali, enfim, uma vez que o Gil, a gente, sempre tem gente reclamando do clique, agora menos, mas sempre tem uns assim, que falam, ah, clique, não sei o que, pô, é difícil, não consigo tocar. Principalmente o vocalista, reclama para caramba de clique, o vocalista detesta clique, eu vejo, mas assim, ao vivo, por exemplo, você não deve botar o clique para todo mundo, eu estava conversando com o The Edge, quando eles tocaram no Morumbi, um show, falei, vem cá, porque eles sim, com luz, com tudo, como é que é, você tem um clique ali para ouvir, ele falou, não, só o baterista que tem, e ele é que dá a contagem, ele que faz tudo, a gente gruda nele. Gruda nele. Então, mas tem muitas vezes, que as pessoas, pensam de que todo mundo tem que ter clique, já vi, cansei de ver vocalista conhecido, cansado de falar assim, mas eu não preciso do clique, são vocês que precisam do clique, e o cara falar, não, todo mundo tem que ter o clique, porque senão você vai entrar errado, e eu acho que isso perde também, a naturalidade do próprio vocalista, correto ou não? É minha sensação, eu acho que porque a música, principalmente no rock, ela tem um andamento, só que o vocalista, se ele tem que estar pensando no clique, ele vai perder a naturalidade, do que pode estar acontecendo, em um andamento de uma música, porque viu um cara que lá, está mostrando, uma menina está mostrando os seios, vou por um exemplo, e se ele vai no clique, ele termina se perdendo, eu conversando uma vez com um dos cantores do André, ele me dizia, cara, eu detesto quando me colocam o clique aqui, por isso eu detesto, às vezes está tocando com o Inês, correto? É, o gozado que o Aquiles, que tocou no André, ele gravou aqui, é impressionante, é um tipo de música, que eu sinceramente não conhecia tanto a fundo, é absurdo, é uma velocidade absurda, é uma nota para a boca, a gente até mostra uma versão dos mutantes, a hora e a vez do cabelo nascer, crescer, e aí, que é uma velocidade absurda, eu vou gravar o baixo, eu gravei umas coisas, gravamos também uma versão do Venus, aquela música, do Shock and Blue, Shock and Blue, é, que também é uma coisa assim, bem, tem na internet, é bem rápido, tudo deles é rápido, mas isso que você falou do clique, é, eu acho que não, usa o clique quem quer, cara, entendeu, eu acho que, que, não é todo mundo que gosta mesmo, cantor realmente, eu acho que não precisa, sabe, se o cara sabe as entradas da música, tudo, sabe o mapa da música, não tem por que ficar ouvindo o clique, o clique é chato, é um, eu detesto o clique, cara, eu detesto, eu também, eu acho chato, cara, eu gosto, eu não sou referência, eu sou muito, sou muito velho, sou da época dos discos do John Bohan, que o andamento do Led Zeppelin oscilava, não era aquela coisa perfeita, não, o Liminha, me diz uma coisa, qual foi a lição mais importante que você aprendeu a respeito do que não fazer numa produção de um disco? Puts, que pergunta difícil, o que não fazer na produção? O que não fazer? Tipo, cara, não, não, não dá para usar gate toda hora, não dá para, porque tem, tem baterista que ama colocar gate na bateria, não, qual foi a lição mais importante que você colocara? Isso é um negócio que nenhum produtor pode fazer. nenhum produtor pode entrar no estúdio sem ter conhecimento do repertório, porque você pode ter, eu vi o Quincy Jones, acho que falando isso, você pode ter o melhor estúdio, o melhor engenheiro de som, o melhor produtor, quer dizer, isso é função do produtor, o melhor cantor, se você não tiver uma música boa, entendeu? Coisa fundamental é você ter a música, a música é o principal. Hoje eu estava vendo, não sei porquê, cara, eu estava ouvindo o James Taylor, não foi esse final de semana, eu estava ouvindo, e aí ele, cantando aquela música, whenever I see in your smiling face, cara, puta, cara, a banda dele é tudo bom, sabe? Então, quando você tem uma coisa assim, uma pessoa que performa bem, que todo mundo toca bem, eu prefiro assim, um músico bom com um instrumento ruim do que um músico ruim com um instrumento bom. Muito bom. Então, quando as pessoas têm talento, tocam bem, enfim, pô, cara, isso é fundamental, sabe? Assim, é você escolher bem, escolher bem a música, escolher bem quem vai tocar, enfim. Até porque não adianta nada você pintar de dourado a merda, porque vai continuar sendo merda, né, cara? Claro. É. É verdade. É verdade. Olha, o Paulo saiu. Não. O Paulo está aqui. Ah, não, o Rodrigo Barthes. O Rodrigo está coordenando, relaxa, relaxa. Ah, tá. O Lime, eu queria te perguntar, nos 70, voltando antes, vocês gravaram na França música assim em inglês. Por que a gravadora Polidur decidiu esse projeto e só foi lançado depois no 2000? Que é isso aqui, né? Tecnicolor. É esse daí, Tecnicolor. Qual é o motivo? Por isso foi o Sean Lennon. É, né? É. Muito legal. Muito legal. Você está me perguntando por que... Cara, eu não... Ninguém sabe exatamente por que que esse disco foi engavetado, ficou engavetado tanto tempo. foi, sei lá, política da gravadora, o fato dos mutantes estarem morando no Brasil, não estarem lá para trabalhar o disco. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não sei, pelo menos. Não sei, talvez. Mas essas coisas. Gravadora... As gravadoras fazem, né? Fizeram muito isso. Enfim. Mas eu considero esse disco assim, eu acho que a gente a gente gravava muito rápido tudo, assim, não tinha muito... Muito... A gente não ficava perdendo muito tempo no estúdio. A gente chegava já bem ensaiado, né? Tinha um estúdio de ensaio lá na Pompeia, na casa dos irmãos e Batista. E aí a gente chegava com a coisa bem pronta, assim, sabe? Não tinha... E da mesma forma, a gente, esse disco gravado em Paris, a gente fez umas adaptações, claro, para o mercado de lá. E foi rápido também. E eu acho que foi a primeira vez... Eu não consegui... Acho que a gente gravou em oito canais, porque no Brasil a gente gravava em quatro. E a gente teve um produtor. Aliás, eu preciso falar com ele, perguntar umas coisas que eu tenho a maior curiosidade. E ele... Eu me lembro dele ser... Dele exigir, sabe? Da gente, não, olha, vamos fazer melhor, vamos fazer de novo, vamos repetir. Me lembro dele. Esse produtor era o Carl Holmes, não? É. Ah, tá. E... Que no Brasil a gente mesmo produzia, né? Então não tinha... Não tinha alguém para chegar e cobrar, assim, olha, não, vamos fazer isso de novo. A gente gravava e ia lá estudar. Tá bom, não tá? Vamos fazer de novo, enfim. Mas era um processo muito rápido de gravação. A gente não perdia muito tempo, não, dentro do estúdio. Eu até gostaria de ter feito algumas coisas. Uma vez conversando com o Sérgio, eu falei assim, porra, cara, a gente tinha que ter dobrado as vozes como os Beatles faziam. que os Beatles gravavam... O Sardin Peppers foi gravado em quatro canais. Exatamente. Mas eles faziam um bounce, pegavam uma fita de quatro canais, gravavam, usavam os quatro canais, aí faziam um bounce, mixavam aquilo para dois canais de uma segunda máquina, às vezes até para um, e dobravam vozes e botavam overdubs e outras coisas. Mas a gente, no Brasil, não tinha essa... A gente não tinha essa liberdade de fazer, sabe? Era tudo muito controlado. Tem até uma música, que acho que é o Rua Augusta, que eles dobraram o vocal no começo, que é um... Eles cantam, né? A capela. Pô, ficou um som assim maravilhoso. Pô, se a gente tivesse feito outras faixas usando esse recurso, pô, teria sido muito legal. ou não, né? Ou não teria ficado original, como soa até hoje. É, é. Pois é. O Kurt Cobain, né? Foi perguntado, pô, qual... O que você conhece de música brasileira? Ele citou os rotantes. Falou, pô... E eu vou te falar, tem uma banda, o Terno, aí em São Paulo, que, cara, os caras conseguem fazer um som muito parecido com aquilo. e é difícil, cara. Sabe? Não é fácil você resgatar esse som, assim, sabe, da época. Eu até... É... Até... Sei mais ou menos, né, como fazer, mas os caras fazem bem pra burro. E... Tem uma série de imperfeições, né, que acabam compondo e trazendo essa estética, assim, pra... pra música. Paulo, você tem mais alguma pergunta, Paulo Grã? Ok. Queria perguntar um pouco mais curiosidades daí da época dos mutantes, porque eu sei que eles moravam, por exemplo, aí na Serra da Cantareira, que parece que se convirtu em uma comunidade hippie, né? Você acha que aquela época foi o começo do... de que o relacionamento de vocês começou a se... a se degradar naquela época que eles estavam todos convivendo lá? Droga, sexo, rock and roll? É, foi uma época que a gente... Depois que a gente voltou de Paris, né, que a gente experimentou ácido, tudo, a gente... É que a gente lidava com as drogas de uma maneira muito... especial, sabe? A gente não bebia. Eu me lembro até que eu fui pra Londres e depois disso, um ano depois, eu cheguei num festival lá no Crystal Palace, eu vi um cara tomando uma cerveja, assim, um cara igual a mim, cabeludo, bababá, falei, nossa, que coisa careta, esse cara bebendo, que coisa de Mauricinho, de playboy, A gente achava... A gente falava turco, né? A gente chamava... Isso é coisa de turco, São Paulo, uma gíria que a gente usava. E eu achava assim, porque a gente tinha, na verdade, nessa época, a gente tinha umas crenças, mas a gente era ligado... Tinha um clima meio esotérico, a gente fazia macrobiótica, a gente não comia carne. Porra, tinha uma coisa, a gente queria mais é que baixasse um disco voador, sabe? Lá na Cantareira. E era tudo muito saudável, assim. E... de repente, sei lá, em Londres, eu falei, nossa, que coisa estranha. Mas eu acho que a banda foi enveredando por um som mais progressivo. O que aconteceu foi que a Lúcia Turnbull, ela até está no livro, tudo, era uma amiga nossa que era... O pai dela era inglês. e ela tinha muito acesso a discos importados, enfim. E ela apresentou o Yes para a gente. E aí, cara, quando eu ouvi o baixo do Chris Sky, num falantinho desse tamanho, assim, aquele baixo berrando, né? Eu falei, putz, a gente ficou doido. O Arnaldo... Aquele Rickenbacker antigão, né? É. aí eu tenho aí... Você tem? Você tem? Aquele 4001? É. E tem uma história. Aquele foi roubado em 80, quando minha filha nasceu. E aí, cara, eu morava num prédio aqui no Jardim Botânico que morava os caras do 14 Bis também. E aí, eu contei essa história, eu estava produzindo o Jota Quest lá e falei assim, porra, pois é, você está... Ele falou, porra, a gente tem um baixo, cara, o Rogério Flauzino falou, tem um baixo Rickenbacker que foi gravar o Clube da Esquina com ele. Foi do Beto Guedes e não sei o quê. Será que é esse? Porque a gente ficou imaginando, porra, um robo, nada contra os robo, será? Mas entraram no meu apartamento e levaram um baixo, um pedal flange, e um gravador, mais nada, não levaram televisão, levaram mais porra nenhuma. Aí, pensei, pô, é alguém que gosta de música, né, cara? Ou entende, né? Eu sei que aí o Rogério, no último dia de gravação, levou esse baixo, falou assim, vê se é esse, eu peguei, não era. Não era? Não era. Não era. Era do mesmo ano, talvez um ano mais novo, sei lá, mas assim, marcado pelo tempo, legal, né? Eu falei assim, pô, não é, infelizmente não é. Ele falou, mas agora ele é seu, ele me deu, cara, e o baixo daí é bom pra caramba. Aí, eu tenho um outro também que a Marina uma vez falou pra mim, ah, queria gravar, mas queria um som de Rickenbacker, aí eu entrei, tinha um jornal aqui que chamava Balcão, entrei no Balcão, achei um legal, assim, aí descobri que o baixo era 75, mas tava novo, né? Mas tem esses baixos ainda. Mas o que que eu tava falando mesmo, esqueci. Não, eu tava falando do IES, não, quando vocês se transformaram, que vocês conheceram o IES, que vocês gostaram. Aí, e daí, o que aconteceu? Então, aí eu me lembro que eu fui pra Londres, trouxe um Melotron pro Arnaldo, e aí a gente enveredou por esse caminho de rock progressivo, sabe? A gente achou, ah, nosso som tá ficando velho, tá não sei o quê, a gente tem que se atualizar. E o rock progressivo, acabou que a Rita, ela não era uma instrumentista, assim, né? Mas ela era uma pessoa fundamental na banda, uma pessoa que, pô, cantava, fazia letra, era bonita, era, pô, a Rita era fundamental na banda, mas ela começou a ficar meio, meio, descanteio, É, da coisa. E também casada com o Arnaldo, aí problemas, casamento, blá, blá, sei que a Rita saiu, e aí a gente passou, a gente gravou o A e o Z, e passou uma, uma fase, assim, de rock progressivo, é, exatamente. E aí a banda, aí o Arnaldo saiu, quando o Arnaldo saiu, eu achei que a banda ficou acéfala, cara, eu achei assim que a gente até botou o Manito, que era um músico excelente, mas na verdade, o Mutantes tinha uma atitude, né, tinha uma coisa, tinha uma imagem, tinha, e o Arnaldo era o nosso líder, sabe, e a gente foi, assim, quando o Arnaldo saiu, já ficou um negócio meio assim, aí o Dinho saiu, aí, peraí, o Dinho saiu, aí o Manito também acabou saindo, eu sei que mudou a banda de uma tal forma, ficou só eu e o Sérgio, e entrou o Túlio e o Rui, cara, eu fiz um show com eles, assim, deve ter sido o último show aqui na Tijuca, eu olhava assim para trás, e falava, cadê o Dinho, sabe, ficou um negócio assim, acabou, para mim acabou, e eu fiquei enjoado também daquele som, daquele som progressivo, tinha aqueles solos de piano gigantesco, a gente tocava assim, tudo isso separado, cara, e sabe, ficou um negócio chato, aí a última música do show, a gente tocava, Jailhouse Rock, cara, que aí todo mundo ficava doido com aquilo, e a gente fazia aquele show progressivo, chato, para caramba, que eu me lembro que o Ezequiel Neves falava, ah, esse som aí chama coitos interruptos, cara, porque a gente tocava um negocinho e parava, tocava um negocinho e parava, então fazia um solo, aí, puta, eu não curtia não, porque eu tenho uma coisa também, uma ligação com, apesar de ser branco, assim, eu tenho uma ligação com música negra, cara, eu sempre gostei de música negra, eu gostava de Steve Wanda, de Jackson 5, de Ray Charles, de James Brown, todas essas coisas, sabe, que o baixo, né, cara, tem uma coisa, uma conexão com o swing, James Jamerson, todos aqueles caras lendários, assim, da Motown, aí, eu sei que, que aí eu, sei lá, eu saí, enfim, a vida, você tem que ter ido tocar com o Gil mesmo, cara, era uma consequência natural, cara, pode crer, pode crer, e aliás, você tocou baixo, também, em duas músicas, do, do, ou seja, né, foi, você sabe que eu assisti o documentário ontem, cara, eu toquei o, eu nasci há 10 mil anos atrás, e a outra eu não sei, você sabe qual é, eu não consigo lembrar, não, eu também não lembro, mas eu vi, eu vi também do documentário, e cara, e achei incrível, eu não acreditava, quando pensei, falei, nossa, esse, 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 está em todas, cara, você esteve, essa com, mesmo não produzindo, o, o Raul Seixas, tocou com o Raul Seixas, ele era maluco, assim mesmo? Era, era, mas era inteligente pra caramba, assim, era um cara muito interessante, muito, muito, muito interessante, dá uma pena, né, você fala assim, porra, cara, se não tivesse bebido tantos, né, se não tivesse, deteriorado tanto a saúde, mas ele, sei lá, era isso mesmo que tinha que acontecer, porque ele não falava, sabe, nada que não fosse especial e diferente, né, tudo dele tinha uma, uma conotação diferente mesmo, ele não falava besteira, não falava besteira. E ele foi, também, um ótimo produtor, né? É, antes de ser... É, eu sempre tenho a impressão que, na verdade, o Raul, cara, o personagem tomou conta do verdadeiro Raul. É, 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 ele era muito legal. Eu tenho, eu tenho uma caixa de CD dele, que ele, que a gente tá junto, assim, tocando, tô com o meu Rick and Back, aí ele tá com uma Gibson SG, que era minha, assim, a gente tá tocando, precisa até achar esse CD, essa caixa, bem legal. Ele era muito divertido, cara, muito divertido, muito inteligente. Liminha, já que a gente tá falando um pouco dessa coisa de produção, de produtor, você foi diretor artístico da Sony uma época, né, cara? Como é que foi estar do outro lado? É, eu fui diretor artístico da Warner, antes, durante 11, 12 anos, uma coisa assim, e depois, aí eu mudei para os Estados Unidos, né? e eu fui lá, na verdade, para passar um ano, mas aí eu acabei ficando, 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 e fiquei. Aí, quando foi 2001, a Sony me procurou, a Sony tava precisando de um diretor artístico, já tava procurando há algum tempo, aí eu fui, fui vice-presidente, engraçado, foi, mas foram, assim, dois momentos muito distintos, né? Porque quando eu trabalhei na Warner, a indústria tava, tinha uma perspectiva de crescimento, a indústria só crescia, e o disco era uma coisa muito importante. Houve até um certo abalo, assim, quando começaram a surgir os videogames, que, eu me lembro do André falando, as grandes pilastras, da gravadora, que eram os artistas, já não são só elas, tem os videogames que tão vendendo muito, tão trazendo uma receita, um faturamento muito alto. E depois, mas era, mas o disco era muito importante, era muito legal. Eu te perguntei, eu te perguntei desse papel na Sony, porque, especificamente da Sony, porque, exatamente, porque ele era totalmente diferente do papel que você exercia na hora, na hora, você produzia os discos também, e acumulava esse cargo. Na Sony, não, Liminha, você ficou só como diretor artístico, ou você também passou, manteve essa dualidade de produzir e ser diretor artístico. Acho que não, você era mais diretor artístico do que produtor na Sony. É, é meio difícil você fazer as duas coisas, desempenhar as duas coisas. E eu assinei um contrato, levei um mês para aceitar trabalhar na Sony, porque, pô, já tinha, pô, já tinha meu estúdio aqui, já estava num trânsito, numa ponte aérea nos Estados Unidos, sabe, tudo andando direito, legal, mas o meu contrato com a Sony até era assim, não chegava a proibir, mas, por exemplo, se eu produzisse para a Sony, eu não ia ganhar royalty. Opa, opa, peraí, estão me ligando nos Estados Unidos, mas tudo bem, recusei. Aí, e também, cara, era trabalhoso, sabe, tinha muita reunião, muita coisa assim, que eu até, de uma certa forma, consegui dar, mudassem algumas coisas, falei, pô, a gente tem que parar de correr todo mundo para o mesmo lado do campo, vamos, enquanto tem uma reunião de marketing aqui, tem que ter outra aqui, fazendo outra coisa, enfim. E foram dois momentos bem distintos, porque aí já era meio começando o fim de festa, a pirataria estava bombando. O CD teve o seu auge ali no meio da década de 90, que venderam, o Scam, que vendeu 2 milhões, Cidade Negra, e eu produzi Cidade Negra, Daniela Merkel, produzi várias coisas para a Sony antes de trabalhar com eles. Mas foram dois momentos bem distintos, assim, então, mas foi legal, porque, de certa forma, eu fui de novo, entrei no mercado de novo, porque quando você trabalha numa gravadora, você tem acesso a várias informações que você não tem quando você está fora, né? Ah, sim. E ainda as gravadoras estavam com um certo poder. Hoje em dia, eu acho que as coisas mudaram, tem muita gente que, muitos artistas que preferem até nem estar numa gravadora, os negócios estão sendo feitos de uma maneira diferente, né? A gravadora virou distribuidora, né? E olhe lá, né? Que nem isso mais tem, né? A salvação era uma época em que havia umas lojas e as gravadoras ainda funcionavam meio como distribuidor. Agora, é a coisa do streaming total, né? Pois é. O que está acontecendo é que as gravadoras, apesar de delas não terem mais a importância de não ser uma coisa fundamental, elas estão ganhando muito dinheiro por conta do catálogo que elas têm, dessa disponibilização do catálogo para as plataformas digitais. Mas isso é uma coisa assim que, sei lá, as plataformas também estão sendo cutucadas, assim, o Paul McCartney mesmo estava querendo fazer um movimento porque a remuneração está tudo meio no ar, sabe? É esmola, é esmola pura. É. Então, está uma coisa meio... um momento meio... de transição, né? Mas os gravadores estão... O que acontece? Os gravadores não estão mais investindo. Eu me lembro que, pô, quando comecei a trabalhar na época da Warner, a gente contratava um artista por fazer um contrato de três discos com a possibilidade de renovação num quarto. Aí, assim, artista novo, primeiro disco para perder dinheiro, segundo disco para empatar, terceiro, para ganhar dinheiro e se ganhasse dinheiro renovava para um quarto ou fazia uma coisa assim. Hoje em dia, as gravadoras só contratam um artista que já tem um vídeo no YouTube que tem não sei quantos views, já tem esse termômetro que ajuda, entendeu? Quantos seguidores têm no Instagram, enfim, elas não perdem mais tempo, não tem mais a circulação de mercadoria, fazer ceder e esse imposto de circulação de mercadoria. Está bem, assim, lucrativo para elas, porque elas não gastam mais, elas só vão na certeza. Você, como produtor, você consegue ouvir esse áudio comprimido totalmente do serviço de streaming sem ficar nervoso? com essa taxa de compressão? Você consegue ouvir isso, sim? Não, é curioso, hoje mesmo eu estava pegando, eu tenho um CD separado, assim, que eu uso como referência para, se eu quiser, quando eu alinhei esses monitores aí outro dia, para alinhar esses monitores, cara, eu só escutei sons mais antigos, sabe, assim, porque, sei lá, os sons novos são, são, tem muita coisa mal gravada, sabe? muito. E tem um disco que você usa como referência, me dá dois discos que você usa como referência de sonoridade espetacular para você alinhar os seus monitores. É, Peter Gabriel, Sledgehammer, que tem um puta som nessa música, o disco do Quincy Jones, Back on the Block, o disco do Donald Fagan, Nightfly, e o disco do Donald Fagan, ele não tem muito grave, que ele é de uma época, de outra época, mas ele tem uma porra, uma pureza de som, assim, se tiver distorção, é o seu monitor que está distorcendo, não tem nada distorcido, né, na gravação, entendeu? O problema é do equipamento, não é, não é? É, o osso também, assim, umas coisas de reggae para ver os graves, como é que estão, então... É, qualquer disco que tenha o Rob Shakespeare, e o Sly Dunbar, qualquer um... É verdade. O Asworth também tem um disco deles que é Distant Thunder, que é todo meio eletrônico, assim, mas tem um som bom de baixo, bem bacana. aliás, o Sly Rob, o Rob Shakespeare, né, cara, ele gravou com a Vanessa da Mata, e não fui eu que gravei o disco, mas... E aí eu estava conversando com o Mário Caldato, falei, porra, o que esse cara tem, né, cara? Que porra, o que ele usa? Ele falou, cara, ele espeta direto no pré e toca. Eu falei, filha, caramba... Qual é o segredo do cara? O segredo do cara é a mão. É, aí eu fui, eu vi qual é o baixo que ele usa, ele usava um PRS, que nem fazem mais. Aí, cara, eu estava em Los Angeles, eu fui na internet, só tinha um na internet, custava, sei lá, quase 5 mil dólares, aí eu descobri um num Guitar Center perto da Disneylandia, fui lá, comprei a porra do baixo. Aí, porra, eu tenho a gravação dele, né, o track aberto, tudo, aí eu falei, ah, agora a gente vai, vai chegar lá, bota o som dele e bota o meu e, ó, ah, é isso, é essa quantidade de grave, é isso aqui. E esse meu baixo é foda, cara, é um PRS, dá sim pra reggae, é um, parece um sintetizador, assim, se você quiser, é muito foda. Olha, minha última pergunta, já pra finalizar, porque estamos quase, já batendo uma hora e meia, quase, queria te perguntar, como, você produziu o Zig Zig Spognig e o Brian Wilson, o que, que, por que esses caras escolheram um produtor brasileiro, o que que estavam buscando, um som mais latino, mais brasileiro, o que que eles estavam buscando, porque engraçado que o Zig Zig Spognig estivesse buscando um produtor brasileiro, isso me chama a atenção. é, o que aconteceu com o Zig Zig, é que eles venderam muito bem o primeiro disco deles aqui no Brasil, aí eles procuraram a gravadora e falaram, a gente quer fazer alguma coisa com um produtor brasileiro, quem é o cara? Aí a Odeon, a EMI me procurou, falou, os caras querem trabalhar com você. aí eu fui, eu fui para Londres, foi muito legal, foi uma experiência super legal, assim, mudou muito, foi um disco que eu fiz, é, eu não fiz o disco inteiro, não, mas, é, foi entre, eu tinha feito o Cabeça Dinossauro dos Titãs, aí eu fiz o Zig Zig e aí depois fui fazer o Jesus. Cara, mas mudou, assim, a minha, a minha concepção de, de produção, porque os ingleses, eles são muito detalhistas, sabe, eles são assim, é, eles são muito, vão fundo, assim, no, no, no acabamento, na excelência da coisa. Eu me lembro, assim, de repente, falar, isso aqui, legal, tá bom, não, ainda não, acho que pode ficar melhor, legal. E a gente fazia, porra, tinha a sampla, mas não tinha, porra, me lembro da gente, por exemplo, o cantor dos Zig Zig, Zig não era um super cantor, mas eu me lembro da gente pegar, assim, ele cantou um refrão bom demais, a gente mixava aquilo, botava numa, numa, numa máquina de, de meia polegada, botava, disparava outra máquina, que era o master, e tinha que disparar junto, pra copiar aquele refrão ali. Então, eu aprendi, assim, várias, várias coisas, e tinha também um cara, chamava Gary Langan, que é um puto engenheiro, ele, ele produzia Spandau Ballet, Art of Noise, uns caras assim, então, eu, pô, fiquei em Londres, em duas, duas temporadas, assim, de dois meses, cada uma, foi muito, muito legal. Aí, quando eu vim produzir o Jesus, cara, porra, eu já cheguei com esse approach, né, olha, vamos fazer, vamos melhorar ainda mais. O Brian Wilson, eu tava morando em Los Angeles, e o que que aconteceu? A lambada tinha estourado na Europa, tinha um grupo que chamava Kauma, e os caras estavam viajando o mundo inteiro, e foram fazer um show lá em Los Angeles, foi no Paladin, uma coisa assim, e o Brian Wilson ficou sabendo disso, assim, pô, música brasileira, música brasileira, blá, 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 e ele tava trabalhando com o Brad Gilderman, que era esse engenheiro que eu trabalhava direto, e ele perguntou pro Brian, pro Brad Gilderman, falou, vem cá, você, pô, queria fazer um negócio assim, você conhece algum produtor brasileiro? Cara na hora, conheço, quero que eu trabalhe direto. Conheço e tá aqui, né? Aí, eu fui lá, e conheci o Brian Wilson, tudo, e ele me entregou um date, cara, com ele tocando piano, e cantando, e aí eu levei esse date pra casa, eu tinha um gravador arcaico, é um formato até que nem existe mais, eu tenho essa fita, cara, mas eu não sei como é que eu vou fazer pra tocar, em alguma viagem eu vou acabar descobrindo, descobrindo que lá nos Estados Unidos sempre tem, sempre tem algum maluco que tem, né? Que tem, né? As coisas, e aí eu fiz essa produção, tudo, programei, bateria, teclado, blá, 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 acho que baixo também, aliás, eu vi aquele baixo branco dele, que ele usava nos beatboys, tava assim, no chão, peguei, e ele realmente tá meio, ficou sequelado, né? Ficou, 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 mas ele, é, mas ele, assim, muito gente fina, sabe? Muito legal, quando acabou a gravação, ele falou, pô, vamos pro cinema, não sei o que, ele fazia, sabe o que, cara? Ele tomava uma espécie de fanta, um negócio de laranja, e só pra sacanear o Brad, às vezes ele botava em cima do carretel, da máquina, a garrafa, assim, tipo, o Brad ia dar play, o negócio tava ali, e aí, cara, foi isso, foi um encontro só, ele tava, o estúdio dele, era um, o Alzerge é tudo amplo, né? Aquelas coisas grandes, assim, o estúdio dele, na verdade, cara, não era um estúdio, assim, montado, não era um galpão também, né, com teto alto, mas era um escritóriozão enorme, em que tinha todas as fitas dos beat boys, de dois polegadas, isso era, foi bem legal, e foi isso, mas aí, o que que aconteceu? O empresário dele, era o Dr. Landy, que era o psiquiatra dele, tecnicamente, isso não pode acontecer, e aí, era o cara que entupia ele, pra deixar ele meio cidadão, cara, era, os caras foram, exatamente, e na época, a família, tava processando o Dr. Landy, e conseguiram afastar, acabar com essa, com essa relação deles, e esse disco acabou, porque nunca saiu, entendeu? Nunca saiu. Nunca saiu, que coisa, Que coisa, pra pena. Liminha, muito obrigado, por você, obrigado, aqui bater esse papo aqui, esse papo de boteco aqui com a gente, só faltaram mesmo as cervejas aqui, só faltaram as cervejas aqui, muito obrigado, Paulo, mais uma vez, muito obrigado também, pela tua participação, e você, meu amigo e minha amiga, que acabou de assistir esse papo de boteco com o Liminha, eu tenho certeza, que você aprendeu muita coisa, não só em termos técnicos, mas também em como as coisas funcionam nos estúdios, que tipo de relação que normalmente você tem que ter com o produtor, e principalmente a importância de um produtor no teu trabalho, tá legal? Não esqueça de adquirir esse livro dos Mutantes, que é realmente sensacional, eu e o Paulo, nós já lemos a edição digital dele, que é sensacional, e principalmente também adquire o livro do Paulo, o Rock on My Dreams, também tem umas histórias absolutamente mirabolantes, legal. Liminha, Paulo, muito obrigado. Paulo, você tá onde? Deixa eu só perguntar, você tá onde, Paulo? Hoje estou aqui no frio de Curitiba, chegando quase a zero graus, mas o mexicano, a gente sabe onde se conheceu, Liminha? você vai lembrar, você lembra os Paralamas quando tocaram na Sala Marquê duas noites? Em Londres. Em Londres, sei. E você estava aí, você estava gravando naquela época, a gente se conheceu lá, porque eu era o produtor que fez o show dos Paralamas. Olha, que legal. Lá na Sala Marquê, a gente batemos um papo lá, e Fernanda, a Fernanda Abreu, eu estava com você, creio, aquela noite. Ah, eu estava mixando no estúdio do Soul to Soul, o disco dela, é verdade? É, exatamente. E o filho da maçaneira apareceu lá também, e, ó, foi uma grande festa. Legal. E você, Regis, você está onde? Em São Paulo? Eu estou em São Paulo, aqui, em Pão Azurado, porque eu sou vovozinho, esperando a segunda dose, e aqui com os meus filhos, né? legal. Estou bem acompanhado. Legal, maravilha. Valeu, gente. Muito obrigado, então, um abração e saúde para todos vocês. Falou. Um abraço. Até mais. Até mais.